Papai, olha só, eu quero te desafiar alguma coisa! Ah, cala a boca! Olha só, filho, você que fez esse castelinho de areia... Como bem você me fez, agora você tem que me suportar, seu irritável! Olha aqui, papai! Foi você que fez esse castelinho de areia, filho? Claro que foi! Ah, é? Toma! Eu não queria, mas... Papai, olha só, eu tenho uma brincadeira muito divertida pra brincar com você, aceita! Diz que sim, por favor, por favor, papai! Ah, qual que é a brincadeira? Primeiro você me fala a brincadeira! Você tá vendo que aqueles caras babacas estão andando de jet ski? Tô vendo, eles são muito imbecis! A gente tem que ganhar deles correndo de quadriciclo, você consegue? Ah! Ó, se liga, eu vou ganhando... Ih, ele tá indo pro outro lado agora! Mas como é que o quadriciclo vai vencer o jet ski? Ai, além de eu ter parido um bebê, o meu bebê é burro! Olha só! Filho, deixa eu te explicar... Não, filho, volta aqui! Deixa eu te explicar, os jet skis andam em águas, As motos são como... Os jet skis e os carros são como as lanchas! Eles são diferentes! Esse aqui é terrestre, aquele lá é aquático! Ah, é verdade! Eu não tinha pensado nisso! É que eu tava brincando assim, ó! Tá vendo que ele tá indo pra aquele lado agora? Ah, tá! Você quer brincar assim! Papai pode usar uma moto pra se divertir igual assim! Ah, mas aí você vai ganhar de mim! Tá bom, vamos ver, então! Vamos ver! Agora volta pro outro lado! Eu vou ganhar de vocês, eu vou ganhar! Não, não é pra... Não é pra... Não é pra... Não é pra... Olha lá, olha lá! Olha eles aqui! Eu vou ganhar deles, ó! Fica vendo, fica vendo! Olha o seu amarelinho! Vai perder, vai perder, vai perder! Uh! Eu ganhei! Yeah! Roubando é fácil, roubando é fácil! Que maneiro roubando, mas se não, agora me dá senhal! Ué, tu falou que era pra seguir aquele cara lá, ó! Que tá lá na PQP, aí tu vem agora pra esse... Ah, você querendo? Olha só, eu ganhei! Me dá senhal, me dá senhal! Eu não vou te dar nada também, não! Vamos pra casa que tu tem que falar com a tua mãe! Que tu tá muito roubãozinho! Ah, não! Eu quero continuar! Tá muito ladrãozinho! Por isso que tua roupa é vermelha! Você não vai me dar senhal, não? Eu não vou te dar senhal! Essa moto não é minha! Essa moto não é minha mesmo! Esse quadriciclo! Ha-ha! Toma, infeliz! Eu sou muito chato! Olha só, filho! A gente tá na hora da gente ir pra casa, a gente tem que conversar com a mamãe, porque a mamãe tá naqueles dias e ela tá muito irritada! Que? Ela tá me traindo com aquele cara? Que falocinação? A mamãe tá passando aqui com o Sonic! Papai, vamos ver! Vamos investigar! Vamos esperar! Vamos esperar! Esse é meu segurança particular! Sonic! Ai, meu Deus! A gente tá cansado de saber que mulher com segurança não dá certo! Olha só! Essa é meu segurança! E a gente vai diretamente pra um lugar muito diferente! Me protege, hein, Sonic! Vamos, filho! Entra aqui, filho! Entra aqui na moto! Entra não! Subiu! A polícia tá atrás deles! A polícia tá atrás deles! Vamos ver! Vamos investigar! Não, é atrás de tu, filho! Tu esqueceu de desativar essa praga! É verdade! Aham! Olha! Olha, Sonic! Você consegue me proteger? Oi, dona Mulher-Aranha! Claro que eu consigo! Isso! Então você me protege de tu! Hã? Desconda! 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 Pera aí! Sonic deixou aquilo! Sonic! Você falou que ia ser meu segurança e você não tá me protegendo! Calma, senhora! Calma! Eu já vou te proteger! Vem cá! Vamos trollar a moto dela! Ela tá desligindo! Ela tá pestando isso em outra coisa! Vou tacar um explosivo! Deixa eu ver aqui! Olha, Sonic! Parece que eles foram pra lá! Eles foram pra lá! Olha lá como é que ela é imbecila! Oh, senhora! Oh, senhora! Eles estão tão franhos! Ai, meu Deus! Arrumei um segurança emprestável! Ai, meu Deus! Ai, dessa ideia eu vou botar na minha moto e vou me encontrar com o Hulk! Ah! 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 Ai, você ouviu? Ah! Ela vai se encontrar com o Hulk! Ela vai me trair, filho! Não! Pera! 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 Quando a gente vai embora daqui, Sonic! Explodiram a minha moto e eu não vou na controlagem! Pai, olha só! Eu acho que a mãe não tá te traindo, não! Ela deve estar encontrando o Hulk pra fazer alguma coisa, alguma missão! Vamos pro Hulk! Salvar alguma vítima! Será? Acompanhamos a gente! Vamos descobrir! Filho, tem que fazer muito malabarismo mental pra você acreditar que uma mulher vai se encontrar com um homem daqueles e não vai nem dar um beijo nele nas minhas costas e botar um chifre na minha cabeça! E olha só, papai! E olha só! Tá sentindo, ó? O cheirinho de aventura! Vamos descobrir o que a mamãe tá fazendo! Yeah! Essa aventura vai ser épica! Uhul! Amigos, estou aqui! Aventura Spidernáutica! Olha! O helicóptero deles está ali, ó! Vamos ver o que eles estão tramando! Pera, mas é que... Amiga! Ah! Uma moto voadora! É isso mesmo, Sonic! Ela viu a gente! Ela viu o que, papai? Ah, ela viu uma moto voadora! Cadê eu? Ah, eu nunca pensei que essa moto voava! Ah, é pra aqui! Ih, ah! Eu vou diretamente para... Aqui, o Hulk tá por aqui, ó! Ela pulou! Ela pulou! Ela pulou! Olha o Sonic! A mãe é muito doida! Sonic vai vir para a casa! Sonic vai vir para a casa! Sonic vai vir para a casa! Cadê? Agora vamos descobrir o que a mamãe tá fazendo! Não sei onde é que ela está! Ela agora deve ter parado de despecar a gente! Ó, papai, eu tenho certeza que deve ter alguma vítima amarrada! O Duende Verde fez algum mal pra ela e a mamãe tá tentando vir ajudar o Hulk! Ai, caramba! Eu tenho que sentir o cheiro dela! Ela tá aqui nessa fábrica, filho! Aqui! Será que ela tá aqui e o Hulk também? Certeza! Não tem pra onde ela tá! Vamos, vamos, vamos investigar! Vamos investigar! Tem que chegar assim na cautelinha, papai! Não faz barulho com a moto, só investiu! Vamos, 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 vamos! Olha lá, tá escutando esse barulho? Tô, tô ouvindo! Caraca, será que alguém tá torturando alguma coisa? Parece que tá vindo ali de dentro! Nossa, pai, você não toma banho não? Que horror! Para, filho! Eu uso o Ricksona mesmo! Ali, ali! Ela tá ali, ó! Pera, pera, pera! Vamos ver, vamos ver! Cadê o Hulk? O Hulk? Pera, eu não tô vendo nada verde! Ah, onde será que tá o Hulk? Apareceu... Hã? Amigos, peguem! Quem tá traindo a nossa... Isso, isso! Ah! Tão me atirando! Não, 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 não! Não dá sopa, não dá sopa, papai! Os capas do Hulk estão me atirando! Cadê o Sonic? Hã? Quem que é aqui? Hã? Quem tá aqui? Me jurava que eu vi meu bebê! Ah, vai, 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 vai! Ah, vai, 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 vai! Aí, Sonic, Sonic! Muito obrigado por me proteger, Sonic! Ah! Não! Me protege daquele cara, Sonic! Ai, segurança imprestável! Ah, Sonic, você sabe o que tá falando! O que é que a mulher aranha tá falando? Toma! Eu não sei, vamos ver, papai! Ai, que tem um cara aqui! Olha, peraí! Estava com ele, papai! Acaba, acaba, acaba! Ah! Eu vou ter que pegar! Eu vou ter que proteger sozinha porque o Sonic é o imprestável! Toma! Toma! Cuidado, cuidado! Ela vai se encontrar! Peraí, tem um Hulk gigante ali! Com roupa de Homem-Aranha! Sonic, fica protegendo o caminho e depois vou lá me encontrar com o Hulk! Oi, meu amor! Ai, sai daqui, Barnabé! Pronto, seu Barnabé, esse Bartolomeu morreu! Olha só, Hulk! O Sonic ficou me protegendo lá e agora eu vim aqui pra te dar uns beijinhos, Hulk! O quê? Um beijo no Hulk, o que você acha, Hulk? Ah, Hulk ser um cara muito discreto e Hulk quer beijo no rosto! Você dá o rosto no beijo do Hulk? E o papai era do rosto? Ah! Você é burro! Não sabe falar português direito! Ah! Pronto! Ah! Papai é ligativo! Eu adoro o meu papai! Não, paraí! Eu vou te dar um beijo! Eu te peguei no flagra! Ah! 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 Não! Beijou o Hulk! Não, vocês apareceram! Ai, Sonic me protege! Sonic! 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 Me protege deles! Me protege deles, Sonic! Segurança dela! Não, não, mas... Toma! Ah! Você acabou com o meu segurança! Homem-Aranha, ele é seu amigo! Fuga! Fuga! Ela vai correr! Vamos pegar o carinho! Vem, filho! Vem, filho! Aqui! Ah, bebê! O bebê tá com... Vai, tá sem voz! Vai, Gago! Ligou, ligou! Fumou, 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 fumou! Toma! Não, eu me rendo! Eu me rendo, família! Eu me rendo! Ai, deixa eu ver! Eu não consigo nem sair do carro! Eu me rendo! Me desculpa! Eu fui infectada pela ravena, Homem-Aranha! Me desculpa! Você já era agora! Quer ver? Quer ver? Eu fui infectada pela ravena também! Aplica a vacina pra curar ela! Yeah! 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 Viva, mamãe! Yes! Viva o amor da família! Viva, mamãe! É, galera! Fui e deixe o like!